Música E lá vamos nós galera Sejam bem vindos a mais um vídeo no canal E é o seguinte mano Estamos aqui para fazer uma corridinha aqui Olha a carreira louca Com o novo Minion Tigo É o carro do Mr. B Vamos lá Feito pelo youtuber Josepo 90 Feito para eles É o haters carcour Está na carro comigo aí Gal Malandrão e Dux Martínez Que chamou a gente para essa corrida Salve salve Todo mundo salvado O cara conseguiu errar a entrada Aqui velho Ah não é bom E aí vai todo mundo vai cá Ah aqui ó Tem parede é O Dux foi aí Tem que subir aqui ó Vai lá Vai lá vai lá vai lá Sobe sim mano Sobe sim mano E pega aí malu Vai Dux Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Não não Eu estou falando dele mesmo Se ele não for Ninguém vai Não vou ficar na fila Não sai velho Agora eu Tá em segundo né Você que estava imprimido Explodindo no mapa Ah então Tem outro troll aqui na frente O cara chegou e me empurrou mano Vai cara Vai 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 Nossa cara consegue nem fazer isso Olha lá Vamos lá Conseguimos passar Daquela parte Que está congestionada Todo mundo é desesperado Já não vai passar Não vai passar Ah passou Só que não aguardo Vamos lá Vamos fazer essa corredinha louca De ir ciclado Que vale seu laicão Vou dar a meta pra vocês Esse aqui está onde A gente tem que dar a volta Ah tem que passar Tem que dar a volta na placa Tem que dar a volta na placa Mas muito cuidado Pra não cair Aqui Puta Descobri o lugar Estou mostrando pra eles o lugar E meu carro não está indo Ah mano Eu não acredito nisso velho Agora eles vão me derrubar Meu carro não está indo mano Não tenho mais paciência Para esse jogo Essa é a real Também não Eu tenho paciência também Eu acho que não vai sair hard não hein Odo Eu também acho que não Aí o carro não sobe velho Todo mundo consegue fazer o carro subir Só eu que não Por enquanto está Não me derruba não Ah Eu não me assisti Estou alvindo de passar pela Cheguei rápido Olha Por um pouco Que eu não te bato Eu ia tirar aquele cara ali Ah mas agora eu vou tirar Consegui desvendar aqui Consegui desvendar Tem um cara que está lá embaixo ainda Cara não é por aqui Ué não é por aqui Eu estou achando que é viu Pelo container Ai sim Ai caí velho Ah não Ixi Bobo aqui Bobo aqui Ó o João está chamando alguma coisa Deve ser para jogar por isso Vamos lá Vamos lá Conseguiu aí Consegui Tem que subir Tem que subir para onde Porra não cara O cara idiota Está tentando me derrubar Eu arrependi de ter chamado vocês para a corrida Vocês querem me derrubar Mas está difícil um pouco de subir ela Não sei o que está acontecendo aqui Não sei o que está acontecendo aqui Acabei de chegar nos containers verde Azuis Esse cara de verde O cara noobinho Nossa buga demais aqui no prédio Você não consegue ver Está todo mundo aqui O cara só atrapalha Nossa Tem um wall aqui Não dá para ver É não dá para ver É ruim É ruim Tá Cai para baixo Fala que se deixa Do cara Não conseguiu nem fazer O que você está fazendo Esse cara não sai daí Olha os outros Aqui também Vamos parar de falar mal Do Teorito Vai ter noição online Ah consegui Pegou Consegui Tem que ir para Para frente Ah o Caio Tem que ir para frente Ah tá Ah mano Não é tão bagulho Ai desci de novo Eu estou onde eu travei de novo Puta merda Travei antes Travei de novo Nossa Ah carro Sobe Todo mundo passa essa desgrama E menos eu Porra Não Ah carro Qual que é a fita Para o carro subindo Aqui mano Eu estou aqui de uma vez Nas rampas Puta tela preta É quase que eterna Fala galera Foi mal Estou trabalhando Hoje Está trabalhando Alguém tem que trabalhar É né De vez em quando Tem que entrar Serviço Mas não deu tempo E ela que Esperei Foi mal Não eu vi Eu vi que você estava esperando E quando eu vi o clique Já tinha começado É que eu não fiquei na frente Do computador Ah eu vou ficar aqui Vamos acabar com o dia Eu vou ficar aqui Como é que aconteceu O bugão Ele perdeu a conta Mesmo eu posso curar Perdeu a conta Ai ai Eu caí o death Aqui sofrendo Olha lá Ele está aqui Eu vou tirar ele Do meu Do meu É eu já tirei Já Ah mano Eu não estou conseguindo Acertar o buraquinho Estou passando De De Léo Preio 88 Ele falou assim Eu não mandei nada não Ai cara Ah é isso Eu estou falando Ah tá Nossa eu passei Warride Até que enfim Fazer a terceira posição O bugão Eu tinha umas 5 contas Dele aqui no meu Era bugão Não sei o que Era bugão Não sei o que Lá Era game exalt Game não sei o que Gamer Gamer dentro Gamer fora Zezeguga É Então ele fala Que ele não é o Zezeguga Não Agora Cada vez mais Eu tenho convicção Que era Lógico que era ele A voz dele É igualzinho Eu não lembro Eu nunca fiquei Fiquei na parê Com o Zezeguga Também não posso dizer Isso mas O Igão Que era mais amigo Né Eu que ficava Ficava Passado em um ônibus Chama alguma coisa Para mim Ah depois caí no buraquinho Aqui certo A sentinela Não está o Lime Não Hoje não Não Eu mandei ele vender O videogame dele Porque nós estamos Tretados Ele mandando a ver Uma coisa Com a outra Ele voltou Para o grupo Ele mandou Uma mensagem Para mim Ah Então quer dizer Que agora Temos Não é Os caras Estão conversando Lá Na hora que eu Falei alguma coisa Ninguém Tinha saído Tinha saído Tava meio Na cama O Cadu Continua falando Mas ele Continua falando O assunto Que ele quer Qualquer assunto Falei Caraca Não fala Mas porra Nenhuma Tô vendo Essa bolsa Toda O Igão O Igão Falou O Gugão Falou Que ele Tá com Uma conta Nível 3 mil É 3 mil Depois Eu te adiciono Ele deve ter Vendido Essa Mas daqui Um mês Aparece Ele com Outra Conta Ah Não vou Ficar adicionando Mais não Ah Chega Ih Tinha comprado De tudo Nessa Conta Aí Caraca Que parte Chata De fazer Quer jogar Essa Do Liberator Aí O Igão Bora Opa Opa Puta Essa parte De saltar Aqui Ah Essa parte Até que é fácil Ontem eu editei Aquela corrida Do Dune Lá Deu 33 Minutos É louco Caramba Dá bem Que eu não tava Não Você tava Assim Aquela De pular Rampa Lá Lembra Aquela Rampinha Rampa Que ela Roubou Tem A outra Que a gente tomou Nesse Até agora Não Qual Aqui A galera Saiu Fora Lá Que você pegou E Escolheu Todo mundo Depois Cheguei Aqui Nos Containers Quanto Foi Essa Um Não Acho Que era Dois Essa Não Mas Deu Certo Deu Certo Acertou De primeira De primeira Ah Se fazer Tem que dar sorte De vez em quando Né Ducas Pode crer que foi sorte Mano E depois você vai ver no vídeo Acertei de primeira Agora também Eu tô dando um giro Aqui Como é que faz? Tem que sair daqui Não Então Tem que sair daqui Tem que acertar a plataforma Aonde que tá essa plataforma? Aqui embaixo Não 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 Eu não quero ficar girando aqui eternamente Não Então Você vai ter que ir pro lado da plataforma E acertar uma Uma rampa aqui Não Não Eu vou acertar isso Ah Tá Olha a plataforma preta Entendi Já tinha feito Já Porque ele terminou muito rápido Aí o Lipão terminou logo em seguida lá Acho que ele foi dando a dica Porque não tava muito fácil Descobrir como é que era Nossa Foi Calma aí Ducas Que eu tô chegando Tô pegando as mães Tem que dar uma volta Chegou aí não? Ouvinte Chegou Dá uma volta E Voila Pô Cadu Vende uma coisa Cai em cima Cai em cima Ah É um pouquinho mais pra direita Só É um lado Isso é uma volta E um salto Que coisa chata Que coisa chata Não é porque eu tinha uma rei Que coisa chata Não é porque eu tinha uma rei Não é melhor que cair fora Pô Eu tô acertando esse salto Imagina pegar uns skills de ter 20 level agent Pra fazer quiz Nossa Nossa senhora Aí Aí Não é que é daí Vamos lá Vamos lá Vamos ver se eu acerto agora Ó Olho no lance Cai em cima Ah Foi pouca velocidade Não 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 caí na plataforma preta Vai acelerar tudo agora Eu vou fazer aqueles queiminhos Sair por ali Vamos lá 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 Caiu deve sair Eu não conxergo Mãe Gé Agora vai Não conxergo Puta Vai cair fora De novo Ah Cai fora Isso é um pouquinho antes Você viu lá O Fiorito Viu o que? O idiota Lá Do deputado Nossa senhora Mandei uma mensagem Pra ele Que se quiser Me ir pra frente Aí sim Aí sim Aí ficou gostosinho Agora de falar sobre isso Tira o que? A gente tem que parkourir Não Não Nossa Quase eu caí da plataforma Deslizando Pra mim não é Ah O carro tem que sair de lado Que mentira Vamos lá Vai ter que fazer o looping ao contrário Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai levar Não vai Não vai Não vai Não vai Dux para de me empurrar Dux Não dá aqui Não Por esse lado aqui não dá não Não Eu falei que não dá Tem que ser ao contrário Não Você é um lado que não dá Não Meu lado dá sim Não 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 Cheguei nem perto Fiz mal Esforço Nossa Agora eu não tô conseguindo Mas eu já cheguei Três meses Olha lá Esse aqui foi Tem uma escadinha aí Vou dar uma volta e vou tentar de novo Então o problema tá aqui Viu consegui É o meu lado mesmo Você dá uma volta Aí estão todos os lados Ah caiu Ah não caiu Ah não grudou Não Raiva Velho Florito do céu Olha pra trás Nossa como que eu fiz isso Velho Não Eu agora que eu me liquidei Eu bati na Na plataforma Cara E eu achei que não ia pegar o checkpoint Mas deu boa Isso é foda Contra o LXP1 Nossa É uma bugadinha aqui Mas eu não consegui Tem que virar bem mesmo Olha lá Vamos lá Vê pelo meio Cai em cima 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 Onde é que pode? Eu tava certinho Opa Consegui Ah não Eu tô na linha de chegada Dux Vamos observar Na panorâmica Dux Martins Porra Que merda Tive dificuldade lá Naquele Arride Nossa Aquele Arride foi monstro Caralho Tá difícil E porra Ih Cadê Vai dar no parão Não Não Mano Ó Ele joga muito pulado Ah Tico Caramba Não 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 Deu 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 Certo Aê Dux Martins Chegou aqui Então Só fazer esse parkourzinho Pegar o check point E vamos encerrar as atividades Então Tá aqui a Dux agora É, eu tô vendo aqui Cadê o outro menino? Tá, que parte? Ah, eu expulso, os caras é isso que dá Vambora, vambora Terminamos uma aqui Eu dei sorte numa parte, dei azar na outra Mas conseguimos terminar aqui A tempo Aí eu só acelerei, aí mais uma aí Uma vitória, vale seu like A meta de 15 likes Tamo junto, vocês conseguem Se inscreve no canal, quem não for inscrito Deixa seu like E lá vamos nós